Baby First! Clique no botão de inscrição abaixo! Olá! Ata a pincadeira! O que é isso? Ura! P! Pizza! Gau! Ah, ah! 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 Wee! Ah! Agar! Um hambúrguer? HUMBURGER?? heeeh B! B! Biscoito! S! S! Eu sei! Sorvete! Pizza! Hambúrguer! Biscoito! Sorvete! Tchau, tchau! 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 Olá! Be? Be? Pimentão! Ah! Ah! Oh! Ah! Whee! Ah... There! Baa 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 ...baa baa 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 baa! Ahh! ... ... Ah! Tomate? Tomate! Alho! C! C! Eu sei! Cenora! Pimentão! Tomate! Alho! Cenora! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Surpresa! Lá, lá, lá! Vermelho! Amarelo! Vareja! Polvo! Hmm! 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 Ah! Hel? Mareja! Presto! Yeah! Ooh! Pesce! Rosa! Roxo! Azul! Água viva! Água viva! Água viva! Água viva! Merda! Azul! Amarelo! Estrela do mar! Polvo! Peixe! Água viva! Estrela do mar! Tchau, tchau! Estrela do mar! Estrela do mar! Água viva! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Merda! Amarelo! Mareja! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Sim, sim, sim. Amarelo! Maranja! Marron! Leão! Leão! Vermelho! Maranja! Azul! Galo! Sapo! Abelha! Leão! Galo! Tchau, tchau! 지방! O que é isso? Ah, ah. Uh-huh? Uh-huh. Uh-huh. Verde! Marron! Marisa! Uh-huh. Ah, ah, ah! Pato? Hmm! Wow! Hmm! Ah! Marrom! Rosa! Yeah! Oh! Ah! Huh? 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 Ah! 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 Vermelho! Preto! Azul! Ah! Ah! Perú! Perú! Ah! 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 Pato, amarelo, iguana, pato, macaco, peru, iguana, queira. Pandora! Pato, abans paine! Alex. Pareto! Pelo amor! Olá! Olá! Bem! Bem! Bananá! Ele! Ah, ah. Ah, ah. Ooh. Ah, wee. Ah, Ellie. Ah, la 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 la. Ah, ah. Limão? Limão? Limão! M? M! Melancia! C! C! Eu sei! C! 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 Banana! Limão! Melancia! C! 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 C!!! C! 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 Dolinha! Dolinha! Surpresa! Pato! Pato! Uuuu Coruja! 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 Surpresa Querê-lo Olá Querê-lo Galinha Pato Coruja Grilo Olá Olá Surpresa Sim, eu vou fazer isso. Hã? Boca! Ersei! Ersei! Corco! Corco! Hã? Jai-jop! Hola! Hola! Sorpresas! 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 Hi! Papa Gallo! Mato! Mato! Porco! Papagaio! Tchau, tchau! Olá! Sorpresa! Calma! É um mouse... Oh... Hmm? Lá! Lá! Bráááááááá! Uh? Elefante... Ah... Hmm? Cavalo! Eu sei! Eu sei! Sapo! Ei! Hop! Sorpresa! Sorpresa! Cachorro! Elefante! Cavalo! Cachorro! 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 Onde estarão? Estão usando a sorpresa! Cachorro! 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 Cucca! 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 Urso? Sorpresa, sorpresa! Abelha! 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 Fucca! Urso! Abelha! Sorzão! Baby First! Clique no botão de inscrição abaixo!